Shalom família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, para o vídeo de hoje, eu quero compartilhar para vocês uma trajetória que eu tive ontem. Ontem eu fui para Namahasha, fui visitar meu irmão, ver como é que ele está, né? E também conhecer a escola onde ele está a estudar, porque eu nunca tinha ido para o internatório onde ele está, né? Então, eu fui lá conhecer, matar saudades dele e então eu acabei fazendo um tour por toda aquela área, pela área onde eu passei, por tudo onde eu passei. Lá tem montanhas muito lindas e quando eu vi aquilo, me deu uma vontade imensa de poder compartilhar com você. Então, eu fui gravando à medida que eu ia passando, à medida que dava para ver as montanhas. É claro que ver a olho nu e ver pela câmera de um celular fica um pouco diferente, mas acredito que vai dar para vocês terem um pouco de noção do quão bonito é aquilo lá. Mostrei também um pouquinho da vila de Namahasha. Então, eu espero muito que vocês gostem. Se possível, eu vou estar a relatar o vídeo, porque eu só estava a filmar, não estava a falar nada. Estava a filmar enquanto conversava com as pessoas que estavam comigo. Então, onde der para vos falar, ou eu vou escrever qual é o sítio, como se chama e tal. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e bora conhecer Namahasha. E eu também fui a primeira vez que fui para lá. Então, é isso. Música 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 Não se vive, consegue o Municipal de Namás Depois de filmar a igreja para viajar Ah, sim, que está no livro Isso aqui é cemitério? Não É o que? Eles ficam perigosos É Não teria conhecido Não teria conhecido O que já sofri não foi irmão Passarei pela provação Mas não perco a minha atenção Porque no Senhor eu vou perseverar Eu esperarei em Ti, Senhor Eu confio só em Ti, Senhor A qualquer momento a vitória chegará O que já sofri não foi irmão Passarei pela provação Mas não perco a minha atenção Porque no Senhor eu vou perseverar Porque no Senhor eu vou perseverar Porque no Senhor eu vou perseverar Maravilha 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 E o levou a buscar a Deus na natureza, Davi passou por várias lutas. E o levou a buscar a Deus com hino e oração, eu também passarei por várias lutas. Para que em mim haja mais de vez o que buscar ao meu Senhor. Então sejam bem-vindos às lutas, sejam bem-vindos a mim. Eu sei que é nessas lutas que a Mãe de Deus virá em mim. Mãe de Deus 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 Então não é motivo de a gente desanimar Ou desistir de tudo Ou enfim Se você está com depressão Você que está com Crise de ansiedade Entregar tudo nas mãos de Deus Deus proverá o melhor Então é isso família, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso Deus abençoe a cada um de vocês E até o próximo vídeo Shalom